Olá pessoal, seja bem-vindos a mais um tutorial e nesse tutorial nós vamos ensinar como você pode personalizar a sua página diária de membros. Vamos iniciar esse tutorial dentro do Cheetah Builder, por favor, acesse o seu site e eu vou pedir para que você clique aqui nessa opção criar página de membros, tá? Então nós vamos iniciar por essa página. Você pode clicar aqui, para adicionar é só clicar em salvar, depois você pode remover essa página a qualquer momento se você mudar de ideia. A página foi criada, a página diária de membros vai ter essa tag escrito página de membros na cor roxa e para editar ela é só clicar em editar e nós vamos cair dentro do editor de sites. Essa página ela vai trazer um layout semi pronto, depois é possível você escolher outros layouts, eu vou mostrar para vocês essas opções. Mas num primeiro momento, o que ela traz? Ela traz um exemplo de conteúdo, aonde você pode ter aqui o perfil do usuário com configurações gerais, você pode colocar as configurações de ícones de textos, de cores, de borda, de sombra, isso daqui não mudou, continua igual. E tem a configuração da área de membros, que você pode clicar também em editar. A outra opção que ela dá aqui para nós é este botão do usuário, que você pode editar clicando em editar elemento e definir os links, mas eu vou passar essas informações um pouco mais à frente do tutorial. Você consegue colocar o perfil do usuário e adicionar outros layouts. O que eu vou mostrar para vocês agora é outras opções de layouts e como configurar aquele botão do usuário. E eu adicionei aqui alguns elementos para mostrar para vocês a possibilidade de personalizar essa área. Você vai personalizar da forma que você achar melhor. Você pode colocar o seu logo, você pode colocar menus, você pode mudar cor de fundo, colocar vídeos, imagens. Assim, você pode fazer o que você quiser aqui no editor para deixar de acordo com o layout do seu site. O importante é saber que tem essa opção e agora você consegue personalizar. Se você quiser também colocar outras coisas aqui dentro, como vender um outro curso, alguma coisa nesse sentido, uma outra estratégia, você pode também. Primeiro, eu vou mostrar para vocês como que adicionam esses dois layouts aqui. Clique em painel, vai até área de membros. Em área de membros tem esses dois layouts, um que chama flat, outro que chama black. Vou retornar para mostrar para vocês. Aqui tem uma sequência de cinco vídeos, vídeos, um menu que dá para você personalizar aqui, colocar cinco vídeos. Tudo dá para personalizar clicando nesse lápis. Clicou no lápis, já vai abrir aqui as configurações e você muda tudo. Título, você consegue colocar borda, as cores, a largura, o tamanho. Então, você faz tudo clicando no lapisinho. E esse aqui é o outro layout que você também pode editar clicando no lápis. Se você quiser excluir uma dessas opções, você também pode. Aqui tem como você personalizar também clicando no lápis. Configurações, animação, avançado. Essas configurações não mudou, pessoal. Essas configurações é padrão mesmo. Você consegue mudar essas configurações de texto em outros textos também. Não é só aqui na área de membros. O que que tem de diferente? É esse menuzinho que é para pessoa entrar ou se cadastrar, que você consegue colocar aqui em elementos. Aí você vai descer até a parte de itens de usuário para a área de membros. Aí tem esse menu com login e registro. Você pode clicar aqui nele, clicar em editar e vai aparecer as configurações deste botão do usuário. Aqui nós temos algumas opções, né? Então, com drop-down, sem drop-down. Tem os formatos da ações também. Você pode escolher somente cadastro ou somente login. Vou mostrar para vocês como que fica. Opa! Então, apenas entrar na área de membros ou se cadastrar, se você quiser. Esse botão você não precisa colocar dentro da área de membros só. Você também pode colocar ele em uma outra página. Após que a pessoa comprar algum curso ou se o curso for gratuito mesmo, você pode colocar esse botão em outra página, clica em entrar e cai dentro da área de membros ou dentro do curso, né? Seria essa a opção. Vou clicar aqui para continuar editando. E somente cadastro também é possível. Olha só como fica. Esse texto você pode trocar a qualquer momento. Você pode colocar registrar, você pode personalizar. Esse tipo de configuração, esse tipo de formato, também mudar o texto. São decisões que você vai tomar conforme a sua estratégia. Você pode colocar um ícone na frente do texto. Tem o texto do logout, que é sair dessa área de membros. Você também pode personalizar e colocar o ícone se você quiser. As configurações de saudações, tem como colocar a saudação, né? Que nem olá, seja bem-vindo ao curso. Ou então, sem saudação. A pessoa, ela vai chegar na sua área de membros e não vai ter essa mensagem padrão. Com saudação, geralmente usa para manter uma personalização ali da página, mas fica a critério de vocês. Toda caixa de texto tem como colocar um ícone e dá para brincar bastante com os ícones. Colocar uma setinha, colocar algum ícone que deixe o mais intuitivo também a pessoa clicar no botão. Depois tem a família de fontes, tamanho, cor. Isso daqui não mudou. Continua também igual nos outros textos. Esse tipo de decoração de texto tem como você colocar overline, linha através, né? Ou sublinhado. Eu vou mostrando para vocês aqui. Cadastrar se ficou sublinhado, sublinhado. Tem como colocar a linha no meio do texto, sublinhado, em cima ou nenhum. E depois as outras configurações são padrões também. Cor, borda, raio, sombra, animação, que já tem todo tipo de botão. O que é novo aqui? Seria essas primeiras configurações que são dos textos de cada ação. A configuração do drop-down e a formatação de ações. Você pode mexer aqui nesse botão do usuário, aumentar ou diminuir, posicionar nessa tela do jeito que você achar melhor. Essa é uma forma de você personalizar a sua área de membros. Bom, tem uma outra opção também, que é aqui em painel. Nessa opção que chama membership, você pode clicar e você pode escolher um desses dois templates. Eu vou adicionar aqui um template para ver como que é e vou adicionar esse outro também. Bom, então tem mais esses dois templates. Esse daqui já tem um outro formato, tem como você colocar uma mensagem, vem com um padrão aqui de menu. Tudo isso, pessoal, é editável, tá? Depois vocês podem trocar. Tem o logo aqui também, abaixo o vídeo e o download do material. Se vocês quiserem usar esse template também é possível e vocês colocam depois o botãozinho de entrar e, teoricamente, de logout. Builders, clicando nesse botão, em definir link, você faz a configuração das ações de redirecionamento. No botão tem três ações. A de cadastrar-se, a de entrar e a de sair. Na opção de cadastrar-se, é quando você possui um e-learning vinculado com a sua área restrita e você deseja redirecionar para o e-learning após login. Aí você tem duas opções. O e-learning pode estar em uma página normal ou você pode direcionar direto para o curso no e-learning. Se for em uma página normal, tem que selecionar a página que você colocou esse curso. A opção de entrar é se você possui o e-learning vinculado também com a sua área restrita e você deseja redirecionar para o e-learning após que o aluno fizer o login. Se o curso estiver em uma página normal, tem que selecionar a página ou então direto para o e-learning. E o botão de logout, que é o botão de sair, ele é efetuado assim que o aluno quiser sair daquela tela e para onde você vai redirecionar qual tela que o aluno vai visualizar assim que ele fizer o logout. Então você pode criar uma página para isso e aí essa página você coloca bem aqui. É nessa opção de definir links que você vai colocar as configurações das ações de redirecionamento para as três opções. Cadastrar, entrar e sair. Fez isso, só clicar em salvar. Essa é a personalização da área de membros. Você consegue colocar o botão com as ações, você consegue colocar essa chamada, porque faz parte desse layout. Nós temos quatro layouts disponíveis para você utilizar e essa é mais uma novidade que a Builderall trouxe para vocês arrasarem na área de membros e divulgarem bastante esse curso oferecendo mais vantagens para os seus alunos. Obrigada por assistir esse tutorial e até um próximo vídeo.